Jogando o jogo do puxal, vamos aqui. Primeira pessoa, escrevi primeira pessoa, porque eu gosto mais de primeira pessoa. Aqui. Então vai vir aqui. 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 Ótimo. Mas porra. Ativa. 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 Eu já joguei um pouco do jogo, mas não consegui jogar completo, porque eu joguei um completo final da mãe. Eu joguei até aquela parte lá, que esse cara aqui volta com o cavema no rosto, sei lá. Filho da puta, ele tá aqui. Já ativei. Agora é só correr. É. Correio, 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 correio. Correio. Consegui, consegui. É... O que eu tava indo? Eu tava indo embaixo de mim Olha isso, velho Meu Deus É... Então tá Eu vou assinar Eu vou chegar em menos de 2 segundos Me faz, ó Pega isso que tava embaixo meu Cava 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 Consegui Parcour Ô merda Merda É... Por aqui Beleza Até agora Eu tô meio rouco É porque eu tô de bode Você só tem disso A fila da... É... Meu Deus Corre, corre Corre É... É... Aqui Corre, corre Nessa parte eu sempre morro É essa parte aqui que eu também jogo Inclusive Na primeira vez que eu joguei Consegui de primeira Consegui de primeira Consegui de primeira De primeira vez Bem essa Totalmente essa aqui Eu não consigo passar dessa parte aqui De parcour Dessa aqui Eu vou ir mais... Nessa... Aqui Será que eu vou conseguir passar de primeira também? Modo parkour ativar Modo parkour ativar Eu posso morrer Eu ativei o modo parkour A merda Modo parkour ativar de novo Pôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eita, boa. Que que eu vou fazer aqui, velho? Velho? Ah! Consegui abrir. Pô! Pra ver isso aqui? Não é, velho. O que que eu vou fazer? Eu quero que traça a sala. Pra pegar a caixa? Não é. Pegar isso aqui? Faz pau? Vamos ver. Então, é pra pegar isso aqui. É. É. A gente pode ser mais difícil. Mano, esse jogo foi só de 2x21, eu acho. E eu tô jogando só a bola de 2x23. Meu Deus. É. Ai, minha, 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 minha. Eita. Merda. Merda. Ah! Pode ir baixo aqui, velho. Porque, tá, bilho ali. Fazendo, mas isso aí que mata você, né? Então, eu tenho mais um aqui. Então, eu tenho mais um aqui. Eu vou demorar uns 20 minutos nesse jogo, porque eu sou horrível em parcurrir o bebê. O bebê. Eu não sei como chama isso aqui. Acho que é o bebê mesmo. Meu Deus. Alô, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, que merda, agora dá pra passar Porra, velho, tá aqui pra ver se tá com o meu vídeo, obrigado mensagem da maldita Tim Ô merda Essa parte mais difícil dos jogos, na minha opinião Meu Deus, mais uma vez Ô merda também, o que eu fico botando mil vezes isso aqui Essa parte é bem fácil, mas eu sou noob, é difícil pra mim Tá vendo essa porra, tá, eles botam mil vezes isso aqui, uma vez não tá bom não Merda Aí eu finalmente consegui, que porra, eles botam quatro vezes com três Vou fazer três Pronto Ok Ô merda, eu posso fazer um... Aqui ó Finalmente É... O que que eu posso fazer aqui? Vou puxar o de novo, velho Como que eu vou levantar ele? Ah tá Com a bazuca aqui Eu tô andando mais vento, é impossível Ele tem que ficar pra antes, então ele vai poder errado Meu Deus Vamos Ah não, se eu morrer ele perde a vida Se eu morrer ele volta ao normal É impossível, velho É impossível esse cara, eu derrotar É impossível É impossível É impossível É impossível Tu me ajuda também, pô Pega a bazuca, pelo amor de Deus Meu Deus Ah não Ah não Ah não, jardim É impossível Ah não, jardim É impossível Eu quero arreinar assim, meu que isso, velho Ele tem a vida com arco no morro Ajuda aí, cara Você pegou a bazuca Ah não Ah, quer saber? Eu vou enfiar isso aqui no seu curso Você não vai ajudar Filho da puta Ele vai se matar, velho Ele vai se matar, velho Filho da puta É arrumada de merda Vai se foder O idiota não ajuda Vai tomar no... Consegui, eu buguei ele Tô vendo É pra vir aqui... Aqui Pô, pô Eita, pô É... 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 É muito difícil tocar no celular Esse jogo Principalmente na parte do... Daquele policial... O Master Chef O Master Chef Aqui Ah... Consegui Isso Agora deixa eu fugir daqui Eu vou fugir... Ah, não vou não É... O que foi? Morrer Consegui Finalmente Essa porra É... 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 Finalmente Ganhei essa porra Desse jogo Tem uma escala bem aqui Tem uma escala bem aqui Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Parcour Impossível Tá vendo? Porra! Parcour Impossível Mano, até quando eles deram o jogo Eles botam um parkour, velho Que porra! Quando eles deram o jogo Eles botam um maldito parkour Ainda não são mais Ei... Eu... 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 U... Aí, cachorro Aí, caralho Será que tem que comprar isso? Ah, tem que comprar, velho Merda Merda Ah tá, também não ganhou isso É, é só uma nova